Nesse vídeo eu vou te dar a melhor dica pra você ganhar 30 minutos de prova e ainda nunca mais errar passagem de gabarito. Porque, gente, a gente não se perdoa. Não sei se já aconteceu com você, mas assim, é imperdoável a gente acertar uma questão e aí por um deslize passar errado pro cartão resposta. Gente, isso é uma coisa que não pode acontecer e a gente fica muito, sabe, muito triste quando isso acontece. Então, vou dar o segredo pra vocês. Gente, o que todo mundo faz nos últimos 30 minutos de prova? Responda aqui. O que todo mundo faz nos últimos 30 minutos de prova? Passar o gabarito a limpo. Vou olhar questão a questão e ir marcando o cartão resposta. Mas, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Você não vai ter terminado a prova nos últimos 30 minutos. Ainda geralmente faltam ali umas 5, 6 questões pra fazer quando você tem uma boa estratégia de prova. E digo mais, o que você vai fazer com elas então? Chutar? Porque agora tá na hora de passar o gabarito? Nem pensar. Então, primeira dica pra vocês. Não passem o gabarito nos últimos 30 minutos de prova. 30 minutos de prova é pra fazer a questão, gente. Não é pra ficar passando o gabarito. E segundo, a ansiedade que vai bater, gente. Vai ser aquela coisa assim, correndo, olhando questão a questão. E, gente, toda vez que a gente faz um trabalho meio mecânico, a gente erra. É tipo char de chapo, sabe assim? Tipo, não funciona. Então, o que eu recomendo pra vocês? Tem alguma questão que você tem certeza dela? Tipo, certeza absoluta. Olha só, essa aqui eu não marcaria, não trocaria por nada. Inclusive, gente, não troquem. Porque trocar gabarito que a gente antes achava que tava certo é erro, tá? É falta de segurança pra gente mesmo e é péssimo. Então, assim, marcou um gabarito? Acha que aquela é uma questão de certeza? Marca direto no cartão resposta. Nem fica assim, acho que eu vou revisar. Revisou é igual a erro. Porque questão que a gente tinha certeza, a gente leu. A gente tava com a nossa segurança. Depois, no final da prova, a ansiedade vai te falar o seguinte. Tá errado. Marca outra ali porque a que você pensou, você acha que tá certa, mas como você acha que tá certa, deve tá errada, né? Qual o sentido disso? Então, a gente faz muito isso. E outra. Sabe aquela coisa da gente ir marcando uma a uma? Pois é. Gente, é impossível a gente errar. Porque se a gente tá na questão 30, 30, letra A. 30, letra A. Você não faz isso pra 90 questões de uma vez. Gente, fazer 90 questões de uma vez e é tipo 1A, 2B, 3C, 5A. Cara, a gente se perde na décima questão e pior, se você errar uma, você erra geralmente uma sequência até você descobrir que errou. Então, não recomendo passar o cartão resposta a limpo no final da prova. Ou seja, passar tudo pro gabarito no final da prova. Passe ao longo da sua prova. Cada questão, certeza, você passa pro cartão resposta. Aí, se você não tiver certeza, ué, deixa de molho, deixa aquela questão ali, depois você volta nela e vai tentando resolver. É assim que a gente vai fazer na prova todinha. E o melhor, eu nunca mais errei passagem de gabarito, nunca mais acertei uma questão na prova e errei na hora de marcar na resposta. E mais, eu ganhei 30 minutos de prova pra fazer, no final, as últimas questões e as questões que me deram a aprovação. Então, amor, e se vocês gostam dessas dicas também de teste de prova, me segue aqui, se inscreve aqui no canal, tenho certeza que vai te ajudar muito, muito mesmo. E se você acha que tem algum amigo que pode também se beneficiar com essas dicas, já compartilha aqui, tem um linkzinho. Manda pra todo mundo que você conhece, que é vestibulando, que tá fazendo algum concurso, que vai te ajudar bastante isso. Beleza, amores? Então, ó, beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.